Sra. Alfaiate, nela Sassin, num parágrafo, num compasso, será que se consegue fazer desfilar todo um universo poético? Não parou um dia desde a edição de outubro da Moda Lisboa até esta agora de março. Além de fazer parte da organização da Semana de Moda de Lisboa, Sofia Aparício esteve a ensaiar uma peça de teatro e a representá-la no Teatro Aberto, chamava-se O Bosque, escrita por David Memma, que era encenada por João Lopes. Podíamos dar passeios, eu dava, há um monte de coisas para fazer, disseste que estavas de trovoadas. Chegamos até aqui, pelos nossos pés, diz-me o que vens, e eu revelo-te quem és. Dos poucos bens, fazemos o que vés, não nos preocupa o que tens ou não tens. Sofia Aparício sugere-nos o uso de pigmentos como substituição das habituais bases para a cara. Estes produtos são usados por Antónia Rosa, uma das maiores especialistas em maquilhagem do nosso país. São os pigmentos, falta aqui ainda outra caixinha, e misturam-se estes pigmentos com um pincel na mão, até chegarmos à cor da nossa pele. E depois, como se estivéssemos a preparar as tintas para pintar numa tela, e depois, quando chegarmos à cor da nossa pele, aplica-se na cara com o pincel. E o bom disto é que, normalmente, as mulheres, quando põem base, fica assim uma coisa muito grossa, e nota-se muito que estão maquiadas. O que eu adoro nestes produtos é que não se nota nada. Como se pode pôr uma camada muito fininha, e depois o pigmento do produto, que mistura-se com o pigmento da pele, fica muito natural, e o grão da pele fica uniforme. Eu adoro. Estes produtos são os produtos usados pela Antónia Rosa. Como é óbvio, tudo o que eu sei de maquiagem, aprendi com ela. Por isso, sim, e acho que ela é a representante. A Antónia é das pessoas que eu conheço, que mais sabe sobre o ofício dela, e eu acho que isso é o que faz dela tão boa profissional, porque ela faz imensa pesquisa, ela sabe sempre todos os produtos que estão a sair, os bolhosos, pimenta, manda vir, e acho que esta escolha é ótima. A segunda sugestão de Sofia Aparício é apadrinhar uma criança em África através da ONG Helpo. A minha segunda sugestão, e a mais importante, é que... Aconselho as pessoas a apadrinhar uma criança em África. Existe uma associação, se chama Helpo, e podem ir à internet, a www.helpo.pt, e podem-se informar. E a verdade é que para nós é uma coisa que não custa nada, é muito barato apadrinhar uma criança, custa muito pouco dinheiro por ano, e para elas faz uma enorme diferença, porque nós garantimos não só que a criança tem uma educação escolar, como também garantimos que essa criança e a família dela não passem os fome durante o ano. E também a comunidade mais próxima à volta dessa família, porque como isto não funciona nas grandes cidades, mas sim nas aldeias de África, de Moçambique, de Angola e de Nepal também, acho que... Tanto a família, tanto a criança como nós apadrinhamos, como a família dela, como a comunidade mais próxima, tem uma ligeira melhora na qualidade de cidade. Tanto a família, 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 tanto a família,